Quer comprar o Futebol Manager 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos, possui os melhores preços e as melhores condições do mercado. Link na descrição. Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu Futebol Manager 2020 e 2021 Brasil Mundi Up. Link na descrição. Salve, salve, galera. Tudo bem-vindo a mais um episódio da nossa saga com a Lusa. Esse é o 28º episódio da nossa saga com a Lusa. Hoje teremos jogos importantes pela Copa do Brasil. Hoje teremos jogos contra o Curitiba, Atlético Paranaense, Havaí, Atlético Paranaense de novo e terminando o vídeo contra o Vitória. Hoje vamos ver se a gente consegue avançar mais um pouco pela Copa do Brasil. Lembrando que a Copa do Brasil está muito interessante para o nosso lado. Eu vou estar mostrando aqui como está a classificação para quem perdeu o episódio passado. Está aqui, a gente vai pegar o Atlético Paranaense. Estamos nas quartas de final, mano. Cara, eu acho que é onde eu cheguei mais longe com a Lusa. Quarta de finais. Vamos ver, vamos tentar avançar para uma semifinal e ficar de olho no prêmio. A premiação em dinheiro é muito importante. Chegar na semifinal aí. E vamos que vamos. E antes de mais nada, galera. Se curtiu, deixe aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para estar recebendo novas notificações. Passem em nossos canais parceiros. E agradecendo também a todos os grupos de Brasfoot no WhatsApp aí, mano. Como o Brasfoot 2021, Vício Brasfoot, o grupo também do WhatsApp aí do Brasfoot Amazinha aí, mano. Muito obrigado aí pelo carinho de todos aí com a série da Lusa, né. Vocês são muito importantes. Vocês ajudam muito o crescimento do canal, né. E deu para notar o carinho de muita gente, né. Como eu entrei em alguns grupos de WhatsApp aí recentemente, né. Muita gente fala, né. Pô, tu é o cara que faz a série da Lusa. Pô, da hora. Tá top, mano. Então, galera. Muito obrigado aí pelo reconhecimento de todos aí. E sem mais enrolação, bora para o vídeo que hoje tem Copa do Brasil. Vamos que vamos. Vamos estar pegando Curitiba aí. O time do Curitiba é muito bom, né. Tem o Matheus Salles aí. Tem o Wilson, né, que é o goleiro estrela deles aí, mas está aposentando, né. Já está com 39 anos. Beleza. Tem um bom jogador, bons jogadores aí. Vambora. Vamos lá. Vamos estar escalando aqui o time no famoso 4-4-2. O 4-4-2 da galera. Vamos estar jogando de vermelho. Deixa eu ver se vai ser o Edson Carioca que vai jogar. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. É o Edson Carioca mesmo, né. É o único meio ofensivo que nós temos aí. Estou pensando em comprar um meio ofensivo um pouco mais forte aí. Para estar aumentando o nível de patamar da Lusa. Beleza. O time que vai a campo é Vitão. Rafael Furtado, Matheus Vargas, Edson Carioca, Ramon, Federico Justinho, Rogério e Ralf. Na zaga, José e Castileu. E no gol, Marcos Vinícius. Beleza. Partiu. Começa o jogo para Português e Curitiba aí. Vamos que vamos, Lusa. E é 1x1. Federico Justinho e Giovanni empatam aí para o Curitiba. Curitiba vira com Luiz Henrique. Vamos que vamos, Lusa. Até agora, 2x1. Belo jogo aí, mano. Entre Curitiba e Português aí no Carindé, mano. 2x1 aí. O Curitiba vai vencendo. Beleza. Eu não vou fazer nenhuma alteração. Vou manter o mesmo elenco. Partiu. Vamos lá. Para cima deles, Lusa. Vamos que vamos. Até agora, 2x1. Curitiba aí. Boa. Rafael Furtado empata o jogo aí. Vamos que vamos. Vamos virar. Vamos virar esse jogo, Lusa. Vamos lá. Boa. Vitão é o nome dele. Vira que vira que vira, Lusa. 3x2 aí para cima do Curitiba. Nunca nem ideia aí. Tivemos uma renda de R$ 266 mil. Gols de Giovanni, Federico Justinho. O Luiz Henrique vira o jogo para o Curitiba. Rafael Furtado empata. E Vitão vira que vira os 48 minutos aí do segundo tempo. Tivemos 44% de posse de bola. 13% de finalização. 14% de desarme. 19% de erro de passes. Beleza. Com isso, vamos estar dando uma olhada na classificação aqui. Está aí a Série A. O Santos vai liderando o Campeonato Brasileiro na Série A. Meu Deus. Vamos estar vendo aqui a Série B. Uh! A Portuguesa sobe para a segunda colocação aí com 47 pontos ganhos. E o Goiás é o líder com 57. Aí o Goiás está 10 pontos da luz aí. Beleza. Isso é muito importante, galera. Porque a gente... Bota uma vantagem de 7 pontos aí para o quinto colocado. Beleza. A vantagem é meio... É meio irrealista aqui no Brasfoot, né? Porque duas derrotas, três derrotas aí. O Havaí encosta aí, né? E vamos lá, galera. Estamos em segunda aí. Muito importante aqui essa classificação. Estamos com 5% na primeira divisão, hein? Vamos lá. Beleza, beleza, beleza. Vamos estar avançando aqui. Está aí os técnicos sendo demitidos. Sim, bora. Agora é Copa do Brasil. Eu vou estar salvando aqui. Vamos salvar. Parece que o Federico Justinho ali foi... Tomou cartão, né? Tomou cartão vermelho aí no jogo passado. Vamos estar vendo a notícia aqui. É, contundido. O Vinícius Anocello está contundido. Beleza. Vamos estar pegando a Tético Paranaense aí, mano. Vai ser jogão de Wanderlei Luxemburgo, hein? Wanderlei Luxemburgo aí está no furacão, mano. Eles têm um zagueiro, um tal de Lucas Alter. Aí a venda. E também tem o... O Kelvin. É, bons jogadores aí à venda aí, mano. Dois jogadores promessas aí. Beleza, mas vamos lá, mano. O artilheiro dos caras é o Carlos Eduardo. Beleza, beleza. Eu vou estar salvando aqui. Vamos para a Copa do Brasil, mano. Vamos estar enfrentando aí o todo poderoso Atlético Paranaense aí de Wanderlei Luxemburgo, mano. E vamos lá. Vamos estar escalando aqui o time. Vamos jogar em casa. Vamos jogar de branco. Vamos estar jogando de branco aí. Vamos escalar o time no famoso 4-4-2. Beleza, beleza, beleza. O time que vai a campo é Vitão, Rafael Furtado, Matheus Varga, Edson Carioca, Ramon, Carlos Iraola, Rogério e Ralf, José e Castilelo. E Marcos Vinícius no gol. Beleza, beleza. Vamos estar jogando de vermelho, mano. Eu errei o uniforme. Vamos estar jogando de vermelho aí. Beleza, sem mais delongas. No Canindé. Começa o jogo para Português e Atlético Paranaense aí no Canindé. Copa do Brasil. Vamos que vamos, Lusa. Vamos lá até agora 0x0. Vai se aproximando o final do primeiro tempo aí. Vamos lá até agora 0x0. Vamos. Carlos Eduardo faz o primeiro gol aí para o Atlético Paranaense no finalzinho do primeiro tempo. Vamos manter o mesmo elenco. Partiu. Começa o segundo tempo. Matheus Varga empata o jogo para Lusa. Vamos que vamos, Lusa. Vamos lá até agora 1x1. Vamos lá, vamos lá. Esse resultado é importante para nós. Vamos que vamos, Lusa. Fim de papo. Empatamos aí 1x1 contra o Atlético Paranaense. Primeiro jogo da Copa do Brasil. Tivemos uma renda de 238 mil. No Canindé aí. Tivemos 36% de posse de bola. 9 finalização. 20 desarmem. E 21 passes errados, mano. Beleza, beleza. Vamos continuar avançando aqui. Está aí a Liga Europa, né? Rolfhampton e Rolfsburg, mano. É o duelo do Rolfs, mano. Vamos embora. Vamos continuar avançando aí. Vamos aí jogar pelo Campeonato Brasileiro da Série B aí, mano. Vamos estar enfrentando um Havaí, mano. Pela 25ª rodada aí no campeonato. Vamos que vamos. Foi um resultado razoável aí contra o... Pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, né? Vamos estar dando uma olhada no Havaí, do time do Havaí. O time do Havaí é um time bom, né? É um time de primeira divisão, né? Para a segunda divisão. É um time interessante até. Beleza, bora lá. Bora estar escalando aí o elenco aí do... Da portuguesa. Vamos jogar no famoso 4-4-2. Simbora, simbora, simbora. O time que vai a campo é Vitão, Rafael Furtado, Matheus Vaga, Edson Carioca, Ramon, Federico Justin, Rogério, Rolf, José e Castileiro. E no gol, Marcos Vinícius. Beleza, fora de casa contra o Havaí. Começa o jogo para o Havaí português aí no ressacada. Vamos que vamos, Lusa. É campeonato brasileiro, 25ª rodada. Vamos que vamos. Até agora 0-0 aí. Vamos que vamos, Lusa. A Pinto abre do fim do primeiro tempo aí, mano. Um jogo equilibrado, né? Tivemos 10 finalizações aí. Vamos que vamos. Eu vou manter o mesmo elenco. Partiu. Para cima deles, Lusa. Começa o segundo tempo aí. Boa, Rafael Furtado abre o placar para a Lusa. Vamos que vamos, Lusa. Até agora 1-0 aí. Fora de casa é um excelente resultado para a portuguesa aí. Fim de papo, a Lusa. Vence que vence o Havaí, mano. Tivemos 49% de postos de bola, 16 finalizações, 17 desarmes, 15 passes errados. Erramos poucos passes aí. A Lusa está jogando bem. Vamos ver, vamos ver a classificação. Como é que ficou? Está aí o Brasileirão Série A. Vamos lá, vamos lá, vamos ver aí. E a Lusa diminui. Diminui de 10 pontos para 7 pontos aí a vantagem para o Goiás, hein, mano. O Goiás deve ter empatado ou perdido o seu jogo. Vamos dar uma olhada aqui no Goiás. O Goiás perdeu para o Juventude. Beleza, isso é bom para nós, mano. Estamos se aproximando cada vez mais aí do líder. Estamos em segundo lugar aí. Estamos jogando muito bem. Vamos continuar avançando aí. Está aí os técnicos sendo demitidos. Beleza. E agora tem Copa do Brasil aí, mano. Copa do Brasil é o segundo jogo aí. Lembrando que a gente empatou o primeiro em 1x1, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos estar salvando aí. Vamos dar uma olhada aí quem é o artilheiro aí do Campeonato Brasileiro Série B. Está aí o Negueba do Vitória com 17 gols em 24 jogos. Também tem o Bruno José do CSA com 17 gols em 25 jogos. O Henrique Vaca, mano, do Atlético Goianiense, mano, com 15 gols aí. O Cristian do Confiança com 13. O Jeitudo do Juventude com 13. E, beleza, o mais bem colocado da luz aí, o Rafael Furtado com 10 gols em 22 jogos, mano. É isso aí. Beleza, beleza, beleza. Vamos que vamos aí que é Copa do Brasil. Vamos estar escalando aí o time. E vamos estar jogando de branco aí. Vamos estar escalando o time no famoso 4-4-2. A volta de Vinícius Anucelo aí para o meio de campo. O time que vai a campo é Vitão, Rafael Furtado, Matheus Vargas, Vinícius Anucelo. Ramon, Carlos Iraola, Rogério, Ralf, José e Castileiro. E no gol, Marcos Vinícius. Beleza? Sim, bora! Começa o jogo para o Atlético Planense e Português aí. Segundo jogo da Copa do Brasil. Vamos que vamos, Lusa. Até agora, 0x0 aí na Arena da Baixada. Vamos que vamos, Lusa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A pintura do fim do primeiro tempo aí, da decisão. Vamos que vamos. Vamos tentar surpreender aí o Atlético Paranaense aí, mano. De Vanderlei e Luxemburgo, mano. Partiu. Segundo tempo para cima deles, Lusa. Vamos lá, até agora, 0x0 aí para Português e Atlético Paranaense. Vamos lá, Lusa. Vamos lá, Lusa. Aquele golzinho, mano. Aquele golzinho de finaleira. Vamos. Fim de papo, galera. É penalidade máxima. Vamos que vamos, mano. É pênalti, mano. É pênaltis. Vamos lá. Vamos lá. Partiu. Seja o que Deus quiser. Para cima deles, Lusa. Vamos lá, mano. Começa o Atlético Paranaense na cobrança de pênalti. Perdeu, Vitinho. Vamos lá, Vitão. Boa, Vitão. Faz o gol. Robson, Bambu. Gol. Vamos lá, Rafael Furtado. Boa. Vamos lá, Léo Cidadini. Perdeu. Boa. Vinícius Anostelo. Ah, não, mano. Não pode perder, velho. Boa. Vamos lá, Matheus Vargas. Boa. Gol. Vamos. Perdeu. Perdeu. Boa. E a Lusa está na semifinal do campeonato da Copa do Brasil. Vamos que vamos, Lusa. Passamos de fase mais uma vez. É a Lusa chegando numa semifinal da Copa do Brasil. Vamos estar vendo aí. Vamos estar pegando a ponte preta aí na semifinal, mano. Vamos que vamos, Lusa. Vamos estar continuando aqui, mano. Nossa, mano. Foi difícil. Foi difícil, mano. Eu estou suando aqui, velho. Eu estou suando aqui nesse jogo aí, nessas disputas de pênalti, mano. E vamos lá. Vamos estar pegando a ponte preta, mano. A ponte preta, mano. Estamos a um passo de uma final e ganhamos 15 milhões de premiação. E, galera, desculpa aí o barulho de som aí. Acabou de passar um carro de som aqui na rua, tá? Beleza? Tranquilo. Mas isso aí não vai deixar de tirar o nosso brilho aí da Lusa, não, hein, mano. Vamos estar pegando aí o Vitória, mano. O Vitória. O Vitória aí. Da Bahia aí. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Bora lá. O Vitória está em 15º lugar aí, mano. Vamos salvar aqui. Vamos estar dando uma olhada no time do Vitória, mano. Vamos estar dando uma olhada no time do Vitória aqui. O time do Vitória tem um time bom, né? Beleza, beleza. Vamos estar escalando aí o nosso elenco aí, mano. Vamos estar jogando em casa. Em último jogo do vídeo de hoje. Vamos estar escalando aí o time no famoso 4-4-2, mano. O time que vai acampar é Vitão. Rafael Furtado, Matheus Vargas, Viniciano Selo, Ramon, Federico Justinho, Rogério, Ralf, José e Castileiro. E Marcos Vinicius no gol. Beleza, beleza. Partiu. Começa o jogo para a Portuguesa e Vitória aí no Carindé para 21 mil pessoas. Vamos que vamos, Lusa. Negué, brabo, placar para o Vitória e pênalti para o Vitória aí. Vamos que vamos. Jorge Caicedo partiu para a bola aí. Carimbou a trave e perdeu o pênalti, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos, Lusa, vamos, Lusa. Boa, Vitão. Empata para a Portuguesa. Vamos que vamos, Lusa. A pit-up final do primeiro tempo aí. Vamos para o segundo tempo, mano. Vamos que vamos, Lusa. Vamos lá, mano, vamos lá, mano. Faz aquele golzinho para virar o jogo. Vamos, Lusa. Vamos, faz, faz. Até agora 1x1, mano. Jogo complicado. Aí, boa, Rafael Furtado. Vira que vira para a Lusa. Vamos lá. Vamos dar uma olhada no Goiás, mano. Vamos dar uma olhada no Goiás. Ele perdeu para o Atlético Goianiense no clássico aí de Goiânia. Beleza. Nós vencemos o jogo aí por 2x1 aí, mano. Gols de Vitão e Rafael Furtado. Tivemos 57% de pontos de bola. 15 finalização, 18 desarmes, 17 passes errados. Com isso, o Santos mantém a liderança. Com isso, a gente fica a 4 pontos do líder. E vamos brigar com o Goiás por essa liderança aí. Quem sabe ser campeão brasileiro da Série B aí com a Lusa, hein, mano. Vamos que vamos que a Lusa está me deixando muito orgulhoso. Vamos continuar avançando aí. Os técnicos sendo mandados embora. Beleza, beleza. E no próximo vídeo tem Copa do Brasil. Semifinal aí contra a Ponte Preta, mano. Beleza, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Meta de 50 likes, mano. Eu não peço muito. 50 likes aí, né, pro vídeo de hoje. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho pra estar recebendo a notificação. Deixa aquele like. Passem no nosso canal, parceiro. E mais uma vez, agradecendo aí a todos os... A todos os grupos de WhatsApp aí. De Brasfutes, mano. Muito obrigado aí pela ajuda de vocês todos aí. Grupos também de Facebook aí, mano. Todos os grupos aí, mano. Eu agradeço muito, mano. Pela colaboração de todos. E temos 26 milhões aqui pra gastar aí em reformulação pra Lusa. Dicas de vocês aí, mano. Contrata atacante. Contrata mais um meio campo. Melhora a zaga. Melhora os laterais. Tenta um goleiro. Galera, muito importante a dica de vocês. Deixem no comentário. Beleza? Tamo junto. Muito obrigado. Até a próxima. E... Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti